E hoje vamos ouvir mais uma música que vocês gravaram. É uma música que estivemos hoje a gravar, alguns takes durante o dia inteiro, ao lado de outras, e chama-se Contigo no Umbrinco. Então vamos ouvir. Vamos ouvir. Um, dois, três, cinco. Atenção, isto é live. Se vocês estão aqui na altura, eu estou a ouvir a minha mão um transmissor de guitarra. Porque eu tinha que estar citado a guitarra. E está a tocar um tom acima em relação ao resto da banda. Enfim, foi um momento bonito aqui na RFA. Vamos lá, isso Contigo no Umbrinco. Deixado do cabelo. Um, dois, três, cinco. Entra, diz-me o que lhe vai rolar. Estrime, fala, o que o seu nos falta. Atenção, isto é, o que o seu nos falta. E voltando a paz O brilho sentindo Não vai por causa É passar o sal Grito, chora O brilho sentindo Volta O brilho sentindo É feito perdido O que eu sei O que você diz Ele está querendo Mas vai não Por causa E a paz O que eu sei 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 Desta vez Chegar no fundo Sobre A pereza A todo o mundo E nós dois Batemos no chão E voltar a acabar O que eu sei 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 E se está que espera o meu amor Mas eu não vou, por ali a lei O que é necessário O que eu já aprendo O que eu não aprendo O que eu já aprendo O que eu não aprendo O que eu já aprendo O que eu já aprendo O que eu já aprendo O que eu aprendo O que eu já aprendo O que eu não aprendo O que eu já 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 aprendo Amém. Amém. Amém.